Fala rapaziada do Porto Recones Gameplay, estamos juntos para mais um gameplay de Life is Strange Número 11, se não me falha a memória E vamos lá, nós agora vamos invadir, vamos para a nossa festinha da piscina Que é uma grande possibilidade de ser esse o nome do episódio Ou meninas de calcinha, só de calcinha, de biquíni Não sei ainda qual vai ser o nome do episódio Mas enfim, o nome que for mais apelativamente chamativo de pessoas Porque vocês podem não saber, depois elas falam eu explico Bom, para vocês saberem, algumas palavras como PANDYS chamam atenção no YouTube Você pode achar que não é assim chamam É estratégia para chamar visualização E agora? Não entendi, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar com ela Nessas olhas meninas Nessas olhas meninas Olha lá, mungique Ela é mungique Só mexendo na água E galeza a piscina Com certeza é aqui dentro Vamos ligar as luzes E ligamos as luzes E está tocando a minha campainha Eu não gosto quando a minha campainha toca Nunca é bom sinal Principalmente às oito horas da noite Assim espero Vamos deixar tocar Wow Era família, senhores Era família Wow Meninas jogando na piscina Enfim, era a pessoa da família que veio aí Que eu nunca vi Nunca Fazia uns mil anos que eu não vi ninguém Ela vir aqui E ela veio Ela matou a minha Enfim Sim, entra para a piscina Olha aí Se pelando Realmente Eu já tinha visto Essa roupa Na internet Então alguém já tinha Pego essa roupa Já tinha achado Esse arquivo Na verdade eu achei o arquivo Como é que é De modelagem 3D Dela com essa Com essa roupa Essa não roupa Com essa roupa íntima Então alguém já tinha Alguém já mexeu nos arquivos do jogo E já tinha achado Isso aí Já estava dentro Do arquivo do jogo Antes desse lançamento Do capítulo 3 Olha aí Olha que linda Você salvou com seu coração Isso aí Não sei o meu amigo Talvez eu só se passei De volta e volta Em tempo Por que razão? Você não se passei Quando você salvou Me, Max Obrigado Mas o que eu tinha? O que se? Kate não se passei Mas você Seria Mãe Então é hora De volta Em tempo E Nós obviamente Comunicados Porque Sem eu Você nunca descobriu Sua poder Certo? Oh, God Oh, God Oh, God Ela está muito lésbica Please I'm never leaving you Now I'm getting cold In here Because we're yapping Instead of attacking Each other Outer versus shark style I, uh, think I've had My pool experience For the year Let's check Let's call it a draw I'm gonna freeze My ass off When I get out I feel like we just went swimming in Chlorine Bay No Chlorine Bay You look cute With your hair soaked in chemicals Thank you You would know Acho que fodeu E ela se não derrumpou A gente matou na molhada Se esconde Tem alguém chegando Oh Deus Dude, hide! Like when we were kids I could use my power Or just look for a hiding spot Or both Where are they? Hello? Hello? Anybody there? Hey! Where are they? Where are they? Where are they? And people don't like videos Compris Hello? Anybody there? I! Now that I know you are involved with the whole story I'm already trying to laugh Better not try any Halloween pranks after today I'm serious, hey! I'm serious Pranks after today I'm serious I heard something over here Who's here? Who's here? I got a flashlight and a stick I'm serious That is what you're talking about It's easy To be a flashlight I'm serious You might go To be a flashlight You might go To be a flashlight vamos lá, vamos sair daqui de rápido a morrer dessa piscina a série pelo dos fundos, que coisa feia beleza, vou descer, agora vou ter que pensar de novo e aqui termina esse gameplay pessoal, espero que vocês tenham gostado, não deixe de se inscrever no canal, clicar em gostei, favoritar e todas aquelas coisas porque é isso pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo, tchau E aí E aí E aí E aí E aí